Agora vamos trocar a tela do aparelho da marca Samsung J7 Neo J701 Agora vamos verificar aqui se está tudo certinho Perfeito, está tudo certinho Vamos desligar aqui a bateria Desconecta o flash E vamos deixar nesse equipamento aproximadamente 5 minutos E após 5 minutos voltaremos aí para mostrar para vocês Aproximadamente 5 minutos para retirar o vidro Essa máquina, o que ela faz? Um aquecimento Perfeito, descolou Agora o nosso amigo Selva está retirando o excesso Aproximadamente 5 minutos para retirar o vidro E vamos lá E vamos lá E vamos lá Enquanto o nosso amigo Selva vai retirando o excesso Você pode estar trazendo o seu equipamento para trocar a tela Do seu equipamento danificado O SelvaLink trabalha há muito tempo com isso Tem diversos autorizados assistência técnica que traz para ele Fazer esse tipo de trabalho Então fica a dica aí para você que está assistindo esse vídeo Na descrição abaixo tem o e-mail, o telefone e o endereço O endereço dele está aqui na Santa Ifigênia 308, loja 31 De segunda a sexta, das 9 às 18 horas E ao sábado, das 9 às 15 horas Bom, fica essa dica para você Às vezes você quer ganhar um extra também Você pode estar pegando os celulares dos seus amigos Ou até mesmo você que tem assistência mas não trabalha com celular Pode trazer para a gente Que o Selva faz um bom preço para você repassar para os seus clientes Ou seja, um preço diferenciado para comerciante e lojista Venha consulte o preço do SelvaLink e venha participar Após fazer a limpeza corretamente Ele tirou o excesso e fez a limpeza aqui Está perfeitamente Agora a gente vai colocar a cola oca Agora vamos colocar a cola oca Vamos verificar se não tem nenhuma bolha Vamos retirar o excesso Agora vamos colocar o vidro na máquina Ou seja, pegar a máquina e colocar o vidro aqui Agora estamos aqui Vamos colocar o vidro Agora vamos adicionar o vidro Vamos lá Vamos lá. Vamos verificar aqui, tem pouquíssimas bolhas, pouca bolha, mas precisamos deixar agora na máquina para retirar as bolhas. Como já mencionei nos outros vídeos, vamos deixar aproximadamente 10 minutos nesse equipamento para retirar as bolhas. Lembrando que nós teremos diversos vídeos para vocês aí sobre diversos celulares, retirando tela, retirando talk e muitos outros. Muitas dicas para vocês. O nosso canal é novo, mas breve. Teremos diversas marcas, diversos modelos para você. Então faça sua inscrição em nosso canal, ative as notificações, clique no sininho. Assim que tiver vídeos novos, você vai receber uma notificação. Então enquanto vamos aguardar aqui aproximadamente 10 minutos, vamos desligar a câmera e breve voltaremos com o próximo vídeo. Vamos retirar o nosso equipamento. Vamos verificar se tem bolhas. Tem uma bolha. O equipamento eliminou todas as bolhas. Agora vamos testar. Agora vamos fazer o teste do J7 Neo. Fizemos a troca do vidro. Vamos testar para verificar se está corretamente. Perfeitamente. Agora está pronto para seu uso. Então finalizamos mais um vídeo aí. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se você não inscreveu ainda, se inscreva-se em nosso canal. E se possível, compartilhe esse vídeo. E você que está com o celular danificado a tela, pode trazer para a gente o self link. O endereço está na descrição abaixo. E até o próximo vídeo.